Está sofrendo para aprender raciocínio lógico para o concurso do Pedro II? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ensinamos aos nossos alunos raciocínio lógico de uma forma rápida e simples. Legal? E nesse vídeo de hoje está aqui. Tudo lindo. Pedro II sem segredos. Olha lá. A matéria da prova desvendada. Pessoal, repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Por quê, Marcão? Sempre que rolar um vídeo, vai chegar o conteúdo para você. Então, recadinho dado. Ative as notificações. O que é as notificações, Marcão? É o famoso sininho. Legal? Agora, pessoal, chegou a hora de mostrar para vocês, de mostrarmos para vocês, que realmente o método MPP, ele muda a história da vida das pessoas. Chegou a hora do nosso combustível, pessoal. O que mostra que estamos realmente no caminho certo. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Esse depoimento aí é da Gabriela. Olha que depoimento maravilhoso, pessoal. Havia alguns anos que não tinha contato com a matemática. E já tinha perdido a prática. Assisti as aulas apenas uma semana antes da prova e consegui gabaritar as questões de matemática. Ótimo método de ensino, que faz qualquer questão parecer moleza. Parabéns pelas excelentes aulas. Me fez gostar de matemática novamente. Gabriela Santana Ferreira. Olha que depoimento sensacional, pessoal. Gabriela, muito obrigado. Pelo seu depoimento. Vamos juntos nessa. Legal? Pessoal, agora de verdade. Vou fazer aqui a transição e simbora. Vamos lá, pessoal. Caneta e papel na mão. E vamos que vamos. No final, temos novidades. Já estamos aí encontrando um lugar no centro do Rio. que vai rolar a imersão MPP para o concurso do Pedro II. No final da aula, nós trocamos uma ideia. Vai ter a imersão MPP para o concurso do Pedro II. Sensacional, pessoal. Vamos juntos nessa. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos lá. Começando aqui a nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. É. E aqui está a minha, pessoal. Vá lá no meu Instagram. Né? para a gente trocar uma ideia. Muito simples. Marcão MPP. E agora, pessoal, de verdade, caneta e papel na mão. E simbora. Considerando, vamos lá. Que P e Q sejam proposições simples. E, Q, os significados dos símbolos. Vamos lá. O chapéuzinho representa o E. A setinha representa quem, pessoal? O C, então. E a dupla seta representa quem? O C e somente C. Ele foi legal. Essa questãozinha foi legal com a gente. A partir da tabela abaixo, é possível construir a tabela verdade da bicondicional, né? Do C e somente C. Aí, vamos lá, pessoal. Qual é a tabela verdade do C e somente C? Primeira coisa é a tabuada. O que diz a tabuada do C e somente C, pessoal? Vou colocar aqui do lado, no cantinho. Iguais. Iguais da V E diferentes Diferentes Da F Iguais da V Diferentes Da F Essa é a tabuada Do C e somente C Aí, vamos lá, pessoal. Aplicando isso aqui na questão. Primeira linha da tabuada, da tabela. V com V São iguais ou diferentes? Iguais. Se os valores são iguais, o resultado é o quê, pessoal? V Nem troque ideia. Vamos lá. Segunda linha da tabela verdade. V com F São iguais ou diferentes? São iguais ou diferentes? Se são diferentes, o resultado dá o quê, pessoal? F Está aqui, ó. Terceira linha. Terceira linha. Vamos lá. F com V São iguais ou diferentes? Diferentes. Então, o resultado dá F. Tudo lindo. E a última, vamos lá. F com F São iguais ou diferentes? Pô, Marcão, são iguais. Se são iguais, o resultado dá o quê, pessoal? Dá V. Aí, olhando aqui as opções Vamos lá. Colocando aqui Na horizontal, de cima para baixo Vai ficar Verdadeiro Falso Falso Verdadeiro Gabarito Letra D De Deus Beleza, pessoal? Questãozinha Tranquila Onde o aluno tem que saber Tem que ter o conhecimento Da tabela verdade Simbora Para a nossa próxima questãozinha Olha aí, ó A negação Da proposição composta Vamos lá Se Possuo Um emprego Então Tem um carro É dada por Pessoal Negação Da condicional Para negar a condicional Você vai lembrar do mané É o macetezinho do mané Mantém a primeira E Nega a segunda É o mané Mantém a primeira E Nega a segunda Quando eu falo E Nega a segunda Vai ter uma troca Vamos trocar o C Então Pelo E Beleza? Então vamos lá Seguindo aqui a questão Mantém a primeira Vou até trocar de cor aqui Mantém a primeira Tá aqui, ó Mantém a primeira Mantém Opa Mantém A primeira Possuo um Um emprego E Ou seja Vai ter uma troca agora, né E Ó E Nega a segunda parte Tem um carro Vai ficar Não Não Tenho Um carro Então Essa seria A segunda Parte Vou até colocar aqui De outra cor É E Não Tenho O que? Um carro Fazendo a leitura Aqui da frase Ficaríamos com Possuo Um Emprego E Olha a segunda parte Não Tenho Um carro Olhando aqui as opções Qual seria o gabarito? Pessoal Letra D Olha aí, ó Possuo um emprego E Não Tenho Um carro Marco o V da vitória E vai ser feliz Pessoal Coloca aí no bate-papo Tá tudo lindo Coloca aí Tá Tudo lindo Sim ou não? Simbora Para a nossa Terceira Questãozinha Rumo Ao Pedro II Vamos lá, pessoal Rumo à vitória Olha aí a próxima questão Vamos lá Se Paul É americano Então George Não é Inglês Pessoal Questãozinha De argumento Uma sequência De proposições E no final Ele pede A conclusão Não é isso? Aí, pessoal Vamos lá Receitinha de bolo Primeiro passo É nós considerarmos Que todas as informações São o que? Verdadeiras Todas elas são verdadeiras Aí eu vou te passar Um macete Eu vou até voltar aqui Eu vou te passar Um macete Que você não vai errar mais Tá? Mas esse macete Só é válido por 100 Então Repete aí na sua casa Verdadeiro Só vai pra frente E falso Só vai pra trás Ou seja Se a primeira For verdadeira A segunda Também tem que ser Verdadeira Essa é a ideia Pega a visão Agora Se a segunda É falsa A primeira Também tem que ser falsa É só você lembrar Do macete Verdadeiro Só vai pra frente Só vai pra frente E falso Só vai o que? Pra trás Legal? E isso vai otimizar Muito o nosso tempo Pessoal Vamos colocar em prática? Olha que legal Vamos lá Ioco Ioco É japonesa Tá aqui no final Isso é verdadeiro Então Ioco Não é japonesa É falso Perfeito Ioco Não é japonesa É falso Deixa eu até melhorar aqui Pra gente Detonar Então Ioco Não é japonesa É falso Beleza Só que O que que eu falei Pra vocês Pessoal Conectivo aqui Na jogada É o sentão E no sentão Qual é o macete? Verdadeiro Só vai pra frente Falso Só vai pra trás Então se a segunda É falsa A primeira Também tem que ser falsa Só você lembrar Do macete Falso Só vai pra trás John É francês Beleza Tá lá em cima Essa proposição E continuamos aqui Com a condicional Aí Virou brincadeira De criança John é francês É falso Se a segunda É falsa A primeira Também tem que ser falsa Falso Só vai pra trás E verdadeiro Só vai pra frente Aí você mata Rapidinho Jorge Não é inglês Não é inglês É a mesma frase Falso Só vai pra trás Então se a segunda É falsa A primeira Tem que ser falsa Aí vamos lá Vamos encontrar Aqui o resultado George É inglês Isso é verdadeiro Paul É americano Isso é falso Verdadeiro Com falso No I Vai dar falso Então a letra A Tá fora John é francês Isso é falso Paul é americano Isso é falso É só olhar lá no texto Falso Falso com falso No O Vai dar falso John é francês Isso é falso George é inglês Isso é verdadeiro Falso com verdadeiro No I Vai dar falso É só você olhar aqui George Não é inglês Isso é falso Então George É inglês Verdadeiro É verdadeiro É o contrário E com certeza O nosso gabarito É letra D Vamos lá Paul não é americano Isso é verdadeiro Ele é americano É falso Então não é americano Verdadeiro John é francês Isso é falso Então não é francês Verdadeiro No E Tudo V Tá V Legal Matamos aí Mais uma questãozinha De argumento Sempre cai uma de argumento Na prova do Pedro II Vamos lá Olha aí pessoal Próxima questãozinha Agora entramos na parte de matemática Que tá lá no nosso edital Uma pizzaria Oferece a seus clientes Oito sabores distintos Sendo seis salgadas E Uma doce Que podem ser utilizadas Numa mesma pizza Um cliente pediu uma pizza De quatro sabores Quatro sabores distintos E Com apenas um Deles Doce Então Dentro da pizza Tem três salgadas Três partes salgadas E uma doce A quantidade de maneiras Distintas Então isso é questãozinha De análise combinatória Já tá no sangue Número de maneiras Quantidade de maneiras Quantidade de resultados Cara Isso é análise combinatória Agora Isso daí É um arranjo Ou uma combinação Pessoal Isso daí é uma Combinação Tá Por que que é uma combinação? Porque a ordem não importa Vamos lá Vamos supor que tenha dois sabores Um exemplo Peguei lá a pizza Vai pedir metade calabresa E metade Mussarela Ou se eu trocar a ordem Eu não continuo Com a mesma pizza? Sim ou não? Calabresa e mussarela É a mesma coisa que mussarela e calabresa Ou seja A ordem Não importa Então pessoal É uma questãozinha De combinação Beleza? A ordem importa É arranjo A ordem não importa É combinação Tá legal? Aí pessoal Vamos lá Vamos organizar aqui Quatro sabores Só que ele falou o seguinte Que apenas um Deles é o que? Doce Então temos Três pedaços Três partes Salgadas Salgadas E uma parte E um sabor Doce Aí ficou fácil pessoal Organização Ficou fácil Vamos lá Vou montar aqui as combinações Eu quero Que três sabores Opa Da minha pizza Sejam o que? Salgadas Aí vamos lá Três Salgadas De quantas possíveis? Seis Então vou escolher três de seis Então vai ser combinação De seis para três Seis Uma doce Aqui E Uma doce Eu vou escolher uma doce De quantas? De dois Então vai ser combinação De dois para um Aí vamos lá Combinação De seis para três Método MPP Seis abre três Então eu vou abrir aqui Três números A partir do seis Seis Cinco E quatro Nós não utilizamos a fórmula Abre o três Divide por três Três o que? Marcão Fatorial Então Combinação de seis para três Seis abre quanto? Três Abre o três Divide por três Três o que? Fatorial Três vezes dois Vezes um Só que aí eu vou simplificar aqui O seis com seis Pou Pou Seis com seis Aí sobrou o que lá em cima? O cinco e o quatro Cinco vezes quatro Vinte Combinação De dois para um Aqui não precisa nem fazer conta Combinação de dois para um Vai dar dois Tá? Propriedade N para um É igual a N Tá? Então aqui vai dar um Tá? N para um É igual a N Então vai dar sempre N Ou seja Opa, perdão É o inimigo agindo aqui Combinação de dois para um Opa, combinação de dois para um Vai dar a combinação de dois para um Vai dar Vou fazer aqui Vou fazer besteira Vou fazer aqui a forma Combinação de dois para um Dois abre um Então vai abrir o próprio número Abre um, divide por um Vai dar dois É isso mesmo Tá? Então combinação O inimigo agindo aqui A combinação de N para um É igual a N Tá? É essa a propriedade Só fiz o testezinho ali Essa é a jogada Show? Então pessoal Vamos lá Vamos fazer agora o cálculo Deixa eu só colocar aqui de vermelho Que eu tenho um toque Vamos lá pessoal Eu tenho um toque É o inimigo agindo aqui Na nossa aula Então combinação de dois para um Vai dar dois Aí pessoal Vamos lá Só substituir aqui Seis para três é vinte E dois para um é dois Vinte vezes dois Quarenta Gabarito Letra A D Aprovado no concurso do Pedro II O inimigo tentou agir ali Mas Tá repreendido E se embora Pra nossa próxima questão Vamos lá O departamento de recursos humanos De uma escola Fez uma pesquisa para determinar o perfil De seus técnicos Em assuntos educacionais E constatou que Pessoal Sempre cai uma de porcentagem Vamos lá Sessenta por cento são o que? Mulheres Sessenta e quatro por cento tem o que? Graduação E setenta por cento dos homens Tem o que? Graduação Aí vamos lá pessoal Vamos usar aqui a técnica da árvore Como ele não está falando na quantidade de pessoas Vamos considerar Que foram pesquisadas cem pessoas Aí já sabemos aqui o seguinte Que sessenta por cento são mulheres Então temos aqui Sessenta mulheres E consequentemente Temos o que? Quarenta homens Aí vamos lá Tanto nas mulheres Quanto nos homens Existe uma galera que tem graduação E existe uma galera que não tem Graduação Aí vamos lá Usando aqui a técnicazinha da árvore Tem graduação E não tem graduação Aí começa a brincadeira Sessenta e quatro por cento tem graduação Então sessenta e quatro por cento De cem vai dar sessenta e quatro Então das cem pessoas Eu já sei que sessenta e quatro tem graduação Beleza Aí já vai no automático Agora olha aqui Setenta por cento dos homens Tem graduação Aí já não dá pra ir no automático Aí eu tenho que fazer a continha aqui embaixo Setenta por cento de quanto? De quarenta Quem tem dez tem tudo Quanto dá dez por cento de quarenta? Pessoal É só você voltar uma casa Dez por cento de quarenta Dá quatro Dez por cento de quarenta Dá quatro Beleza Só que eu não quero dez por cento Eu quero setenta Então é sete vezes esse valor Então sete vezes quatro Vai dar quanto? Vinte e oito Então eu já sei que vinte e oito homens Tem o que? Graduação Se vinte e oito homens Tem graduação Qual é a quantidade de homens Que não tem graduação? É só diminuir Quarenta Menos vinte e oito Isso aí vai dar doze Então doze homens Não tem graduação Perfeito Agora pessoal Olha só Ele fala na questão Que sessenta e quatro por cento Tem graduação Então sessenta e quatro pessoas Tem graduação Só que aqui eu já sei a quantidade de homens Que tem graduação Se eu sei a quantidade de homens Que tem graduação Tem como eu descobrir a quantidade de mulheres Então para descobrir a quantidade de mulheres Eu vou pegar sessenta e quatro E vou diminuir de vinte e oito Sessenta e quatro menos vinte e oito Coloca aí no bate-papo pra mim Quanto dá essa continha? Vamos lá Sessenta e quatro Menos vinte e oito Isso aí vai dar Trinta e seis Então o que significa esse trinta e seis Pessoal É a quantidade de mulheres Que tem Graduação Aí ficou fácil Ele está perguntando o seguinte O percentual de mulheres Sem graduação É Aí pessoal É só fazer a continha ali Temos sessenta mulheres E trinta e seis delas Tem graduação Pergunta aos senhores Qual é a quantidade de mulheres Que não tem graduação? Pô Marcão é só diminuir Sessenta Menos Trinta e seis Isso aí vai dar Vinte e quatro Que em relação ao total Representa o que Pessoal Vinte Quatro Por cento Tá Então Gabarito Letra A Tá Ele está falando aqui Entre os Tais Ou seja Entre a galera Que foi o que? Pesquisada Em relação ao total Tá legal Então pessoal Gabarito Letra A E essa foi a nossa Última Questãozinha Ah Marcão Que pena Pessoal Não vai embora Vou aparecer aqui Novamente Pra gente trocar Uma ideia Pessoal Fizemos aí A imersão MPP Para o concurso Da Prefeitura do Rio Foi um sucesso Fizemos dois eventos Um Em Madureira E outro Em Campo Grande Ambos os eventos Lotados Foi uma imersão Muito produtiva Foi além Né Em si Das questões Que a princípio Você vai lá Por causa das questões Só que a imersão Ela vai além Pessoal Depois da imersão Tem o Marcos Vamos lá Vamos colocar aqui Como exemplo Tem o Marcos Antes da imersão E tem o Marcos Depois da imersão Pessoal É o dia inteiro São cinquenta questões Nesses dois Nessas duas imersões Foram cinquenta questões Cara E foi muito bacana As pessoas chorando As pessoas Testando realmente Seus limites E foi muito produtivo Pessoal E decidimos Fazer A imersão MPP Para o concurso Do Pedro II Pô Marcão Quero participar Como é que eu faço Como é que é essa imersão Pessoal A imersão É um aulão De exercícios Presencial Você vai beber Direto da fonte Você vai aprender Todas as técnicas Todos os macetes Nesse aulão presencial E cara E nós Só terminamos A imersão No final Da última Questão Tem bônus Tem várias coisas É muito bacana E cara Essa imersão Vai mudar A história Da sua vida Eu vou anotar aqui Um telefone de contato E pra você participar É muito simples Pessoal Deixa eu anotar aqui É muito simples Você vai fazer o seguinte Você vai mandar A mensagem Para esse Número De Whatsapp Vou colocar aqui Zap Você vai mandar Uma mensagem Para esse número Aqui 021 97 02 99 443 Qual é a mensagem Que você vai mandar Você vai colocar O seguinte Você vai dizer O seguinte Na sua mensagem Quero Participar Quero participar Opa Salmo é o mandrake aqui Quero Participar Da imersão Da imersão Pedro Segundo Você vai mandar Essa mensagem aqui Quero participar Da imersão Deixa eu só conferir aqui O telefone Quero participar Participar Da imersão Pedro 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 Segundo O telefone está certinho É esse aí mesmo Pessoal Então Simples Você vai mandar Uma mensagem Para esse Número Do Whatsapp E qual é a mensagem Marcão Está aqui embaixo Quero Participar Da imersão MPP Pessoal Nem começamos Ainda Já temos aí Uma quantidade Bem expressiva De alunos Está legal E as vagas São limitadas Faremos esse evento No centro do Rio de Janeiro A marca onde vai ser Deixa eu colocar aqui Esse evento Será No centro Do Rio De Janeiro Está legal Ah Marcão Quanto custa Pessoal Garanta A sua vaga Esse investimento Será Mínimo Perto Do que você vai ter A imersão Ela vai mudar A história Da sua vida É a sua aprovação Que está ali Pessoal É um dia inteiro De conteúdo É bem produtivo E vamos deixá-los aí De cara Por gol Legal É só você mandar Esse recadinho Para a gente Quero participar Da imersão Pedro II E aqui pessoal Está o nosso curso Não esquecendo Aqui está o nosso curso Do Pedro II Esse curso Está com dois bônus Então Já te faço aqui Um convite Qual é o convite? Vai lá Assista uma aula Dê uma olhada Nas informações Sobre o curso Tem lá Vários casos De sucesso Ainda há tempo De você Estudar Conosco Então não perca Essa oportunidade Vai lá Tem uma aulinha Lá te esperando Quando você clicar Quando você clicar no link Que está aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem o link Do curso Você já vai cair Na página do curso E lá vai ter tudo Tem uma aula Demonstrativa Tem as informações Sobre o curso Tem outros casos De sucesso De sucesso E com certeza Você vai ver lá O valor Do seu investimento Beleza? Qualquer dúvida Entre em contato Com a gente Por esse número Que eu coloquei aí Para vocês Ou Pelas nossas redes sociais Legal? Então pessoal Vamos à nossa mensagem Já falei da imersão Cara Você não vai acreditar Essa imersão Ela vai mudar Com certeza A história Da sua vida Foi muito legal Para a galera aí Da prefeitura Vamos lá pessoal Chegou a hora Da nossa mensagem Olha aí Ensinar É aprender Duas vezes Isso é muito importante Nós professores Temos que ter Essa sensibilidade Que tudo É aprendizado Tudo É aprendizado Cada imersão Ela vai ser Sempre um aprendizado Fizemos duas Estamos agora Indo para a terceira E cara A ideia É a gente ser sempre Está sempre o que? Melhorando Nunca Pensar na concorrência A concorrência Está fazendo aí também Imersão Beleza Está imitando A gente Está valendo A jogada aqui É nós não nos preocuparmos Com os outros Tentarmos ser melhores A cada dia Do que fomos no dia anterior Pensar sempre na gente Esquece do outro Faz o seu Tente ser melhor A cada dia Para você mesmo Não para os outros Legal? Essa é a nossa mensagem Esse é o nosso recadinho Pessoal Fique com Deus Muito obrigado E matemática É o que? Pessoal Para passar Valeu Um abraço Tchau Tchau